Oi! Tô de quarto novo, casa nova, e aí eu fui atrás, tipo assim, de coisas muito diferentes pra poder voltar no meu quarto e na minha casa. E eu encontrei... Calma aí que eu vou pegar. Vocês têm noção de que é... É simplesmente um colchão, é uma cama... Ah! Vou dormir muito bem, gente. Tá viu? Um colchão dentro de uma caixa? Não, eu também não, a gente tá vendo agora. Ai! Que da hora! Olha... Não, ele vem! Meu Deus! Vai, vai, vai! Meu Deus! Ele tá aí, ele tá aí. Vai, pode dar uma vez? Caraca, meu! E não amassa. Ai, que delícia! É tipo... Ai, ele é assim igual ao meu colcheiro! É minha cama muito perfeita! Nossa, que delícia! Perfeição de colchão. Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei...